O meu nome é Luiz Carlos, tá começando mais um vídeo do meu canal Uma invasão aqui no vídeo Só pra dizer pra vocês que esse vídeo de carnaval era pra ter saído no carnaval Mas por alguns probleminhas técnicos ele não pode ser lançado Mas agora tá aí ele pronto Tomara que vocês gostem do vídeo Beijo Hoje eu vim aqui falar de carnaval Muita festa, muita alegria Muito como ao cor Muitos términos de namoro No carnaval do salão, no carnaval da avenida Independente de que estado do Brasil tu tá Geralmente ele é comemorado De modos diferentes Mas sempre com as mesmas ocorrências, digamos assim Nas festas sempre tem aqueles que tão contando quantas, quantas ou quantos consegue chegar Ah peguei 10 Ah peguei 20 Ah peguei 5 Mentira Sempre tem os mentirosos né Que aumentam O pessoal pegou 1, ele multiplica por 10 vezes o 15 Depois ele divide pelo 14 Mais 35 Menos 32 E tem aquela loucura Geralmente tem pessoas que gostam e não gostam do carnaval Pessoas que gostam do carnaval Passam o ano todo De alguma forma Planejando ou sua fantasia pra desfilar Ou guardando aquele dinheirinho Pra poder pular carnaval Beber bastante com os amigos Fica divertida querendo ou não O ano basicamente não começa até o final do carnaval Isso todo mundo vai ter que concordar comigo Mais ou menos No carnaval tu já tem que começar a planejar Eu tenho alguns amigos que sempre Eles são do meio do carnaval E eu vejo como eles se empenham em fazer fantasias Ajudar a escola de coração deles Outra coisa que é muito É uma ocorrência meio chata, digamos assim Do carnaval É o pessoal lá Muito louco Se batendo Dançando loucamente Você gruda num Derruba o outro E às vezes pode causar alguma briguinha Tem muito relacionamento Que termina Sei lá Um dia antes Que tenha uma festa de carnaval Pra pessoa poder aproveitar Sempre tem aquela desculpa Que acabou Não foi pelo carnaval Aham Cláudia Senta lá E sempre tem as pessoas Que vão apenas pra se divertir Não ficam contando vantagem De quantas pessoas ficou Não fica lá Reclamando do calor Que Eu confesso que eu sou um pouco Porque eu não sou muito do carnaval Mas eu respeito muito Quem gosta do carnaval Quem curte o carnaval Tem muita gente Que vai pro carnaval Sim Pra se divertir Pra não beber Excessivamente Vai pro carnaval Só pra aproveitar mesmo Com seus amigos Pra beber um pouco Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Não se esqueça de curtir o vídeo E minhas redes sociais Estão na descrição E se esqueça de curtir o vídeo E se esqueça de curtir o vídeo E se esqueça de curtir o vídeo